Pressão. No dicionário, ato ou efeito de pressionar, comprimir, apertar. E hoje no estádio Antônio Ascioli, Atlético e Inter entram em campo pressionados e precisando da vitória. A forte pressão no Atlético é para sair da zona do rebaixamento. E mesmo se vencer, o rubro negro não consegue deixar a parte vermelha da tabela. Até porque nos últimos 13 jogos, no Brasileirão, o Atlético venceu apenas um. Esse tem que ser o jogo, tem que ser a virada. Qualquer resultado diferente é ruim para a gente. Então a gente entende que o Inter vive um grande momento. Eduardo Batista não poderá comandar a equipe, já que foi expulso contra o Coritiba. O auxiliar, Eduardo Souza, será o responsável por passar as orientações no banco de reservas. Dirigir um clube como o Atlético e principalmente uma Série A, isso aí é um motivo de orgulho e de responsabilidade. Mas a gente, como você falou, acho que é o 16º ou 17º jogo de Série A. Então a gente já está mais acostumado. Além do treinador, Jorginho e Luiz Fernando estão suspensos. Peglo, que pertence ao Inter, está fora. E a tendência é de um time titular bem diferente que iniciou a partida na última rodada contra o Coritiba. Com pelo menos seis mudanças. Há pressão no Inter em busca do líder Palmeiras. O torcedor colorado ainda sonha que o time pode chegar no topo da classificação. Mas para isso, é preciso de um bom resultado em Goiânia. Independente da situação que eles vivem dentro do brasileiro, que não é boa. Mas é uma boa equipe, é uma equipe que tem qualidade. Então nós temos que estar bem concentrados. Mano Menezes tem desfalques para a partida. O goleiro Daniel sofreu uma lesão no olho e não viajou com a delegação. Kehler será o titular na meta colorada. O volante Johnny foi convocado para defender a seleção dos Estados Unidos. E também está fora. O atacante Wanderson ainda se recupera de uma lesão muscular.